Boas pessoal, bem vindos a mais um vídeo de DOFs e hoje estamos aqui para craftar mesmo muita coisa, quer dizer, muita coisa, já vi pessoas a craftarem muito mais do que eu vou craftar hoje, mas vamos aproveitar o bónus do Almanax, que é os artesãos economizam 15% dos seus ingredientes ao fabricar itens na zona de Brachmar, portanto 15% pode parecer pouco, mas é realmente muito, sobretudo se fosse a craftar em grandes quantidades. Eu tenho 226 milhões em recursos aqui no inventário, estou super cheio, já não cabe mais nada quase aqui na IOP, a IOP já está cansada, teve até que equipar o Borky para dar uma ajudinha. Então vamos começar pelo sapateiro, já temos aqui o Eka em posição, depois de ter os nossos lindos ornamentos tunidas, vamos lá então aprimorar mais um pouco o meu armamento aqui de equipamentos. Já tenho quase quase todos os equipamentos que eu quero, ainda faltam alguns, sobretudo por exemplo os DOFs Vulbys, em termos de DOFs falta-me o Abissal, que eu ainda não tenho, mas eu acho que vou começar as missões em breve. Já tenho os Vigilantes também, que entretanto comprei já há algum tempo e comprei muito barato, comprei a 500 mil camas o DOFs dos Vigilantes, ele agora vale tipo 5 milhões ou 4 milhões, portanto foi uma boa aquisição. Então vamos lá aproveitar o bónus do Almanax, dia 18 vai haver um bónus de experiência nas profissões de craft, de joalheiro, alfaiado, por aí. Eu vou upar o meu escultor nessa altura, portanto provavelmente vai haver um vídeo também de upar o escultor. Eu acho que ainda não puse o vídeo, a segunda parte do vídeo do Forja Mago. Não acho que a minha mãe vem aí. Acho que vamos continuar. Portanto eu acho que já foi há muito tempo que coloquei esse vídeo. Não sei se é boa ideia de colocar agora a parte 2, mas eu acho que é melhor, porque senão o vídeo fica completo. Portanto vamos lá então para o que interessa, vamos craftar. Vamos começar pelos chapateiros. E à medida que eu vou craftando vou mostrar os equipes que vou craftando. Portanto é isso. É ao contrário. O Eka é que tenho que convidar. Já estamos quase a ter os equipamentos que eu acho que são interessantes, porque há aqui muitos equipamentos que não acho que sejam muito úteis de ter. Portanto aqui, o que é que eu tenho que craftar que eu não me possa enganar? Portanto daqui era as botas do gato-olho. Botas do gato-olho. Precisamente para o Eka Flip. Precisamente para o Eka Flip. Embora também possa ser usada em outras raças. Vamos expor a nossa runa. Eu já usei os dados. Tinha quantos dados? Tinha 51 mais 11. Ou já é contar? Espera aí. Deixa-me só ver aqui uma coisa. Queria saber, porque era interessante ver no final quanto é que eu iria poupar em termos de dados. Eu tenho 62, não. Afinal já era depois de contar. Portanto, tenho 62 dados. Ok, isto era a minha lista. Ainda falta comprar algumas coisas. Vamos ver se depois faço. Tanto 62 dados. 36 asas de vortex. É para vermos no final. Estou a pôr aqui os recursos mais importantes. 43 cintos de dama. O tal caixa vamos pôr também. 51. Embora tal caixa seja menos. Bordados da rainha. É assim. Os bordados da rainha que desceu muito o preço. Eu nem sei bem porquê. Eu comprei por 500 mil a pensar que estava a fazer uma boa compra. Mas entretanto passado um mês isto desceu para 350 mil. Mas é mano. Larvas de Cotulhu também. Vamos pôr 21 larvas de Cotulhu. Que eu já percebo o que é que é. 28 tantiné. E o menu. Pronto. Não acho muito interessante. E havia aqui um recurso. Também era importante. O que é que falta? O que é que falta? De Tramago. E portanto vamos ver no final desta craftar tudo. Quantos é que vamos ter. Tem aqui muita coisa só isto. Em termos totais eu só gastei 10 milhões para aí. Para craftar tudo o que eu vou craftar agora eu vou gastar 10 milhões. Mas a maior parte dos recursos já tinha. Ah ainda temos aqui 26 joias de Nidass. Eu vou pôr. Para não discriminar aqui o Nidass. Se bem que Nidass eu tenho aos montes. Porque já fiz muitos trios. Portanto. Tenho mesmo muitos recursos de Nidass. Acho que não falta nada. 15, 6. Vamos para o 6. Isto é só para ver mesmo se compensa. Tipo para vocês terem uma noção de quanto de dinheiro é que vocês poupam ao fazer isto. Em bónus de Almanac. Eu bem digo. Mas aposto que há pessoas que não aproveitam estes bónus. E pronto. E acho que está. Agora acho que está tudo. Também já. O Pratoz Horror não vou pôr porque é pouquinho. Pronto. Acho que está tudo. Espero não me ter enganado também nas quantidades. Pá. Pá. Bigodes de Climbo. E é o último. Bigodes. Do Climbo. Pronto. Vamos lá. Portanto. Vamos começar pelas botas do Gatolho. Vamos pôr a nossa runa de assinatura. E vamos lá. Eu não me posso enganar no item. O próximo item é as botas Ovesly. Que me parece interessante para Robloard. Para um mod de Robloard. Porque dá mesmo muitos danos. Fogo e Água. Portanto é o modo de elemento para Robloard. Robloard que é uma das minhas raças favoritas. Portanto. Na minha reforma. Entre aspas. Na minha apresentadoria. Acho que no Brasil é a apresentadoria. Eu gostaria de jogar com Robloard. Vamos já assegurar. Este. Deixe-me só confirmar que não falta mais nada. Porque as vezes não aparece o... Acho que não. Daqui não falta não. As sandálias. As sandálias de tal caixa. Eu gostaria de craftar. A coisa é que é 70 de cada recurso. Eu acho isto um abuso do caraças. Tipo. Para um equipamento já gastas 70. E há uns até que é duas quantidades. Ou por exemplo este aqui. 85 e 73. Quer dizer. E sobretudo a área de tal caixa não é nada fácil de farmar. Portanto. É horrível. Portanto aqui acho que está tudo. Sinto. Não há nenhum. Não há nenhum sinto. Vamos avançar para o próximo... Para a próxima paragem. Vamos ver no final. Quanto é que vamos poupar? Isto vai ser a parte mais bonita do vídeo. Do jeito azarado que eu sou. Provavelmente até poderia poupar mais. Portanto. Vamos aos joelheiros. Os joelheiros. Ok. Espera. Eu não pus a runa da assinatura no outro. Deixa eu ver. Espera aí. Foi o Eka que ficou com o Ico. Ah não. Ah não. Pus a runa. Pus a runa. Daqui agora. Daqui dos joelheiros. Aqui não é nada. Aqui. Não. Espera. Aqui não é nada. Lá está, aqueles equipamentos de talcaxa, por exemplo, eu gostei daquele amuleto da zona de talcaxa que dava danos de empurrão, só que não fiz nenhuma building que houvesse esse amuleto, principalmente por falta de tentativas, já fiz para aí uma ou duas e não vi que aquele amuleto ficasse bem, só falta alfaiados, portanto nem é muita coisa, quer dizer, a maior parte acho que vai estar aqui nos alfaiados. Portanto, daqui vai haver muita coisa, e este é, 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 é tudo aqui, este é, e este é, caralho, vai ser tudo aqui, ok, agora já sei de onde é que vieram os recursos, tanto a cabuleira de talcaxa, eu acho que era. Eu vou deixá-la para o fim, vou deixá-la para o fim, porque eu já não me lembro se era para craftar ou não. Portanto, temos que me importar o dourado, mano, o dourado, aquele chapéu que dá PA. Pá, sinceramente, eu acho que este só encaixa bem numa build, que é para roubar, para os outros chars. Mas, apá, é um item de PA, dá sempre jeito. Caso eu esteja a roubar os equipamentos de um personagem, posso pôr sempre este, para compensar. Espero que poupe muitas bandas, e para já ainda não estou a ver se estou a poupar ou não. Temos o nosso magnífico dourado, não vamos craftar a Dovestosa, porque não temos o recurso daqui, não é este, é o correspondente. Portanto, este recurso, diz aqui preço médio por 2 milhões, eu comprei por 800 mil, acho eu. Portanto, foi uma boa compra, e depois o resto já tinha tudo, a não ser, não, já tinha. Faltava-me carapaças de viruzina, portanto, as joias negras tinha, as asas de vórtex tinha. E as asas de vórtex, sinceramente, eu estive a ver, deixa-me-vos mostrar já agora, porque assim fica um vídeo misto. Portanto, aqui, sinceramente, 5 de vórtex eu já tinha. Esta capilha, sinceramente, dá, já disse sinceramente, 3 vezes. Oh pá, esta capa, é aquela coisa, é assim, eu acho boa a capa, duas linhas de res, dá a potência, dá ali duas invocos, pode ser útil para uma raça. Agora pá, eu acho que já há modos que conseguem fazer isto, e são mais baratos, ou pelo menos, e a capa é bonita. Nem que fosse para, tipo, usar a capa só para ficar bonito, ficava, pronto, acho que compensava craftar, mas não... Pá, fiquei naquela, não vou craftar isto, porque, enfim, acho que há, por exemplo, um velho de tinta, ou assim, acho que é mais rentável que esta capa. Mas é uma capa bonita. A bala clava de vórtex, também outro item que eu não acho... Pá, é muito particular, é muito... Pá, não sei se dá para muitas raças, eu só vejo isto em any... Pff, retirada de PA, é benéfico para o Sheller, agora é um Sheller de Int, e a G, mas acho muito... Enfim, não acho muito rentável. Portanto, se intriga já tenho, o arpingente, também acho que é um item... Pá, 25 de esquiva PA, a questão é que não dá PA este amuleto, portanto... Um item que eu nunca vi era este, a varinha dos perdidos. Pá, dá um dano bom, 24 a 30, é uma questão de testar, agora, gastar asas de vórtex nisto, quer dizer... E este também acho bom, por exemplo, duas linhas de réis, este aqui não tenho, por acaso podia ter craftado, mas... Já há aqui de Iboina, que é melhor do que este chapéu, eu acho, pelo menos dá combinações melhores do que este. Este martelo também podia ter craftado, era um bom martelo, pelo menos para algumas builds pode se encaixar. Mas, isto para dizer que os recursos de vórtex não são, digamos, para os equipes só da zona de vórtex, não estou a falar aqui dos itens de sufoque ou assim... Há poucos, digamos, que sejam interessantes. Por exemplo, o corujo amuleto. Há o amuleto do Valet, que é muito melhor do que este, quer dizer... Isto em termos de combinações, por exemplo, estas botas também não acho que sejam boas, este anel também não... Esta botar pilha também não... Portanto, acho que já está... Obviamente, este já tem, este tem, mas este vou craftar agora. Há mesmo poucos equipes que eu acho que sejam necessários na zona de vórtex. Portanto, vamos avançar, isto era só para fazer aqui uma breve discussão sobre os equipes que são melhores ou melhores. Portanto, o Nemes de Talcaxa, vamos ao próximo. O Nemes de Talcaxa. Isto para Krah, é um bom modo para Krah, por exemplo, uma Krah de retirada de PA. Porque, pá, antes do nerf, era melhor. Se a gente tivesse nerfado a flecha desaceleradora, eu já tinha um modo planeado para Krah. Mas é um modo que pode ser interessante. Isto é preciso também pensar no futuro, não é? Pode haver uma raça que leve uma reformulação e passa a tirar PA's, por exemplo, e este item já vai ser bom. Pode haver uma nova raça, inclusive. Pá, é preciso pensar no futuro. Agora, não é este. Agora, o chapéu do ganho. Este aqui é que é realmente necessário. Porque é um bom chapéu. Finalmente temos o nosso chapéu do ganho. Craftei muita coisa antes do chapéu do ganho. E o chapéu do ganho era importante. Vamos craftar a máscara de barba-estrela, já a tenho. No fundo, este e a capa do camastriz, que é para vender. É para compensar o dinheiro que eu gastei nesta macacada toda. Não vamos pôr a runa neste, porque é para vender. Aí está. Depois, o outro. Já não apareceu aqui o outro. Não. Já não aparece aqui a capa. Depois é o capuz do muçum rá. Eu quero craftar todos os chapéus que deem agilidade, porque... Boas pessoal outra vez, tive de fazer um corte. Entretanto, já tomei banho, já estou com roupa diferente. Portanto, não são vocês que estão bêbados, nem de ressaca do carnaval. Eu mudei mesmo de roupa. Portanto, eu tive que interromper, porque a mulher mais chegou. E quando ela chega, estraga tudo. Portanto, vamos continuar. Eu estava a falar do chapéu do muçum rá. Ou melhor, eu ia falar do chapéu do muçum rá. Se este kawán não me interrompesse. Outro? Outro a interromper? Não pode ser assim. Portanto, Eu, por acaso, não ligo às interrupções. Acreditem. Ninguém é pior a interromper do que a minha mãe. Porque a minha mãe começa a falar e depois tem que responder. E aí, carasso. E depois o vídeo fica todo torto. Portanto, estava eu a falar. Estava eu a falar do capuz do muçum rá. Porque eu queria ter todos os equipamentos, todos os chapéus de agilidade. E as capas também. Porque, digamos que os outros equipamentos já estão definidos. Há equipamentos muito bons. Sei lá, as botas. As botas do triato. Depois os anéis. É sempre a louva do balete. E a aliança do ursona. E depois o amuleto. É o do balete. Portanto, o que muda no fundo. A arma varia entre a pá da cor de sombria. Ou a macha raia. Depois varia o chapéu a capa. Portanto, é isso que eu quero ter. Quero ter combinações diferentes de capas e chapéus. Para alguns calabou-se é melhor ter determinadas resistências, determinados status. Portanto, eu quero ter isso. E para pvp também. Vou falar de kit pvm, mas para pvp também. Portanto, nós íamos no coiso do muçum rá. Onde é que está o muçum rá? Ah, já apareceu aqui a capa, está a ver? A capa já apareceu. Portanto, esta capa aqui era para venda. Portanto, não vamos pôr a runa. Depois vou mostrar, digamos, a lista geral dos equipes que craftei. Portanto, vamos lá ao muçum rá. Este chapéu que é bonito. 500 de vida, 80 da gi. Portanto, é quase uma coroa da Alistair. Só que dá duas linhas de reze. Dá o alcance. A coroa da Alistair também dá. Mas este dá 12 de esquiva PA. E 6% crítico. Pode ser interessante. Normalmente, nos modos da gi, não jogamos com crítico. Mas aqui a esquiva PA pode fazer diferença. Portanto, é um bom equipamento. Vamos lá. Mais um. Depois é a capa do valete. Este seria para a osa da gi. Mas também dá para outras raças. Porque dá um de invocações. Duas linhas de reze. Portanto, lá está a tal versatilidade, resistências e assim. A runa dá sorte. Na parte de magear. Outro capuz. Agora é a capa do hachan. Portanto, eu vou fazer um modo com a IOP. Eu, se tiver relíquias para trocar pela... Para poder rezeitar. À partida, vou-vos mostrar este modo. Mas acho que só vou mostrar depois de ter, digamos, toda a gente pronta. Porque vai ser um modo muito engraçado. O modo com a capa do hachan. É um modo mesmo muito engraçado. Saiu bonita. Mas isto também não interessa, porque depois vou ter que magear e vou. Depois... É lá. Estão aqui a ficar equipamentos a mais. Pois é. A capa da dama do azar. Para já ainda não estou a ver os recursos que colpei. A capa da dama do azar. Vai ser útil para uma build. Duas linhas de reze. Ok. Aqui já está tipo o equipamento todo. Está até set. Dá a retirada de PM. Pode ser útil para o Eno. Esta é por acaso. Esta capa eu acho que pode ser usada em vários chars. Então é uma capa boa. Depois. A chapa ou coruja. Afinal era para craftar a cabelena. Alcance. Afinal... Este chapéu é bonito. Primeiro ponto. Segundo ponto. Pode ser útil novamente. Por causa das resistências. Embora não me dá o alcance. Nem me dá invocações. Mas lá está. É a questão das resistências. Que às vezes pode ser interessante. E é bonito. É um chapéu bonito. E falta. Falta a cabeleira do talcaxa. Então sempre era para craftar isto. O talcaxa tinha muitos recursos disponíveis. Tínhamos que craftar. Dá a retirada de PA. Três linhas de resist. Um de alcance. A retirada de PA já disse. Trinta danos críticos. Portanto pode ser útil. E acabou. Daqui acho que acabou. Só falta ferreiro. E escultor. Ainda faltava um chapéu do gato-olho. O capacete do gato-olho. O deste também pode ser usado em outras raças. Deixei-me confirmar agora. Porque já está tudo. Isto às vezes buga. E não aparece ali. Já está mesmo tudo. Só falta ferreiros. Ferreiros eu não sei se tenho alguma coisa para craftar. Mas não ajudo. Aliás ferreiro. Já não preciso mais do Eka. Tchau Eka. Muito obrigado pela tua ajuda. Agora já não preciso mais de ti. Deixa ver. Eu acho que... Porque eu estava indeciso entre esta ou a varinha. Vamos para lá. Havia este e havia a varinha-amide. E se vêsse... Pera aí. Não queria ver já. Não vi nada. Não vi nada ainda. Não vi nada. Mas eu vou ter que ver. Eu não queria ver já. Caraças. Fogo. Vai estragar a surpresa. Mas bom. Eu acho que a varinha-amide não. Espera lá. Eu tenho os recursos todos para a varinha-amide. Ou não. Eu tenho os recursos todos. Eu já não me lembro se era para craftar isto ou não. Eu acho que... Se calhar eu vou craftar os dois. Já não me lembro. Eu acho que este será... É melhor este do que a varinha-amide. Só que a varinha-amide eu queria testar... Onde é que está? Já não aparece aqui. A varinha-amide mesmo. Deixa-me olhar para isto e ver. Ah não. Este eu acho que ia craftar. Sim senhor. Porque isto para Roller pode ser útil. 15 de fuga. Dá 20 danos de fogo e água. Portanto para um modo de bi-elemento pode ser interessante. Dá 1 de alcance. Para Roller também é interessante. O menos 10 de crítico para Roller não é muito significativo. Roller não depende muito dos críticos. E dá um bom dano. Apesar de ser 5 P.A. Mas... Eu acho que vou craftar isto. Eu acho que tenho os recursos para craftar isto. Melhor dizendo. Mas este aqui também vamos craftar. Pá. Craftamos os dois. Nós somos assim. Ah agora já não tenho runas. Da Sinatural. Está aqui. O meu é cachado. Ok mais um equipe. Isto é sempre para abrir. Isto é uma festa. Ah agora preciso do escultor. Angelo. Espera se calhar já deslogou. E agora? Ah não. Ainda está lá. Ok. Muito bom. Olha ele aqui. O senhor. O nosso líder. Da Guila Alphanates. Vamos aplaudir. Aqui está o nosso líder em grande forma. Que é exata. Pá. Não é exatamente igual ao meu Eca. Mas é muito parecido. Aliás. Os Ecas também não têm muita escolha. Em termos de cor. Porque ou são brancos. Ou são pretos. Ou são vermelhos também. Quer dizer. Podem mudar. Mas não fica lá muito bem. Ei caralho. Tanta. Ah. Afinal tinha os recursos. Está a dar. Afinal era para craftar a varinha. Portanto. Vamos primeiro. Ei caralho. Vocês temos aqui imensa coisa. Maninho. Se quiseres. Se quiseres. E diz. Olá. Ora bem, esta varinha, portanto, já disse tudo o que eu tinha a dizer sobre ela. Aí está. Não era... Ele pensou que era para ele. Espera aí, já desapareceu um daqui, graças. Qual é que desapareceu? Aerocan, o Thanos. Isto para Krah muda tipo o martelo, em vez do martelo do perfuror usa-se este. O cajado de Thanos, isto é útil para as builds de Int, do panda, por exemplo. Não digo panda, mas também pode ser outra graça. E por fim, o arco. Tanta fruta mesmo. O Ângelo está a dizer, caralças, este gajo vai craftar aqui. Vai fazer aqui uma revolução. Pronto, terminei. Por acaso não sei se tenho troféus para craftar. Acabou a festa. Por acaso troféus não sei se falta. Deixa-me ver se faltava troféus. Trofé. Ah isto estava... Iiii... Fui mesmo na aba. Podia ter aproveitado este. Mas podia. Podia ter aproveitado muita coisa, mas também já. Já craftamos aqui. Já construímos aqui muita coisa. Mas realmente havia aqui coisas que... Isto eu tenho, 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 tenho. Troféu está. Desertor tenho. Os troféus de ano me dava jeito. Mas acho chato. Basicamente eu quero focar só num personagem. Ou seja, se um personagem quiser estar equipado. Ele tem todos os equipos à disposição. Esta é a ideia. Porque com a team. Mesmo com equipamentos fracos. Entraspos. Sei lá. Trígidos. E equipamentos de frigas 3. Dá para passar os calabouços mais difíceis. Portanto não é preciso ter equipamentos muito, muito fortes na team. Os equipamentos que uso normalmente já bastam. Portanto eu agora quero é mesmo focar... Em... Este abajé também. Mas isto também não é caro de craftar. A qualquer altura dá para craftar isto. Olha lá. 2 milhões isto. Por esse meio. Estás todo malouco. Estás todo malouco. Isto nem custa... 500 mil para craftar. Acho que não falta nada. Estou só a ver aqui mesmo para não me esquecer. Porque depois... Entretanto depois do vídeo eu vou me esquecer de craftar. De ver isto. Não, mas aqui não falta nada. Portanto... Mas está tudo pessoal. Tu fazes tudo ainda tenho. Craftar as chaves. Mas também isso não interessa muito para este vídeo. Vamos ficar aqui ao lado do nosso amigo líder. Portanto é isso pessoal. Vamos recapitular. Ah pois agora não dá para ver. Mesmo. Só equipamentos. Espera deixa ver se dá para ver só... Ah, está aqui. Está aqui. Portanto o que é que craftamos nesta treta toda? Craftamos... Craftamos botas do Gato Olho. As botas Joe Wesley. O Dourado. O Nemes de Talcacha. O Chapéu do Gain. Agora vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. A máscara da Baba Estrela, 6. A capa do Camasterisco, 7. A capuz de Moçarrá, 8. A capa do Valete, 9. Capa do Otcham 10 Capa da Dama do Azar 11 Chapa Oruja Já me perdi Acho que ia no 11, bom o 12 Cabeleira do tal caixa 13 Capaceto Gato Olho 14 O Nec Cachado 15 Ainda foram muitos carago E no 15 Varinha me 16, acho eu Já estou todo bugado Varinha Esquisita 17 Bastante Está nos 18 Arco 19, aí falta um pó 20 Não, tem que haver aqui um pó 20 Pá, eu era para ter Craftado um Cetáceo Mas não Ah, ainda faltam os recursos 26 a 4 só Eiii meu Que chunga 62 dados de Gato Olho 62 dados de Gato Olho Eu nem quero olhar Como é que está? Ui, foram todos? Ah não, 17 Ah isso é muito bom mesmo Quer dizer, em 62 17 27% Foi bom 27% dos dados ficaram disponíveis Foi bom Depois 36 36 Ás de Vortex 5 só Não Aquele que valia mais Era o que devia ter ficado mais Bom Mas formos a ver Só o dinheiro que está aqui Digamos Se eu contar agora Tipo sumar O dinheiro destes recursos Tal caixa 8 E eram 51 Bom 6 Eram 15 2 Asas de Cthulhu Eram poucos 3 Só deu 3 Isto é que Isto é que foi boa ideia Estes e os titens aqui Da faixa branca E do Da mumística Da faixa branca Só aqui já Olha, 1 milhão 2 milhões Só nestes recursos Que foram poupados Por isso é que vocês devem aproveitar Os bônus da Almanac 10 cintos da dama Isto aqui Ho 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 Eu acho que não tenho mais nada Para craftar Aqui Talvez as botas Da dama das ares Pá, botas do rei-jogador Não me parece Não acho que seja muito tentado Capa do gato-olho Não sei não Ah, poupamos o cabelo Oh Outra vez Poupei outra vez Poupei outra vez O cabelo do Achan Ei A sério 5 milhões Não 5 milhões não Ainda vale mais do que isso What? Ei, outra vez Já no outro vídeo Que eu fiz deste Também Poupei este recurso Ok, este já valeu Pelas asas de Vortex A baleia A baleia Já não sei quantos é que tinha Não, nem sequer pus aqui 195 turmalinas Quantas é que sobraram? 33 E portanto fui interrompida outra vez Vamos terminar o vídeo Antes que seja interrompido novamente Tivemos nas termalinas Eu disse 33 33 Vamos lá 33 Sobre 195 17 17% É mais do que 15% Portanto é bom Mas No caso dos dados de Gato Olho Fomos mesmo beneficiados Foi muito bom Depois Vamos rapidamente Crânes do Tramago Oh Poupamos isto Estás a brincar Isto aqui é só um É o que eu digo É o que eu digo Nos recursos em que havia apenas uma quantidade Eu poupei E naqueles que havia tipo Quantidades imensas Poupei só um bocadito Eu já não percebo nada deste Bom, e eu não quero nos Dutramago 7 Mais ou menos Em bom rigor devia ser 10 5 6 2 Apenas 56 Bigodes Já tinha visto os bigodes Carapaça de viruzina Não Os bigodes Os bigodes Carasas 13 Ou seja Um total 820.000 Mas Pá Foi mesmo muito Eu tinha aqui Eu tinha aqui 220 e tal milhões No inicio De recursos Se eu agora Após agora tenho que trazer o backup para aqui Se eu agora Fazer aqui Se eu agora Fazer aqui Vamos fazer isto Por RAP 235 milhares 235 milhares Em equipamentos Ainda sobraram claro Os recursos que estavam aqui Não é? Foi mesmo muito benéfico É isso pessoal O vídeo acaba por aqui Fica aí A dica Aproveitem os almanacs Dia 18 vai haver um almanac que permite ganhar 50% de XP nas profissões de craft Portanto eu vou aproveitar para poupar o escultor Quem for esperto também deve poupar profissões nesse dia Então é isso pessoal Espero que tenham gostado do vídeo e se sintam inspirados sobretudo A fazer o mesmo que eu Ou seja Poupar bem Nos recursos Tentar passar todos os calabouços do jogo Para depois ter os recursos para craftar os equipamentos sem gastar quase nada Eu só gastei 10 milhões nesta história toda Ou seja 225 milhões de camas De lucro Fora os recursos que estão aqui ainda Portanto Realmente Compensa imenso Deem Esforcem-se para passar os calabouços E tanto é isso pessoal Até ao próximo vídeo Bye No Tchau Tchau